E aí gente, eu estou aqui de volta com o jogo do Papa Se vocês estão gostando do mês de junho Se vocês estão gostando do mês de junho Também tem mais jogos né, de pivô na igreja, outros mais A gente vai jogar aqui, um jogo do Papa Pode querer falar comigo ou não? Que é o Papa terror deles O que vocês estão vendo? O jogo é parecido com o jogo da Gwen Eu morri, olha A gente vai jogar aqui A gente vai jogar aqui A gente vai jogar aqui O que é isso? Roba aqui Para de ser aqui, vai ser um homem Começou aqui de novo Precisa estudar uma tola, meu Deus do céu Ah, mano, nós estamos presos agora Vai me dizer também que não tem cofato de menino não, olha Vai me achar de mim Matei o Não tem cofato de menino Já tá enquanto vai se rafunda O? vai me ver que eu também não tenho contato de menino, né? Vamos logo! Gente, eu ajudo que o carro não peguei. Gente, ele não pode ser gay. Ele é tão lindo. Ele não pode ser gay. De novo aqui. Deixa o like aí, tá? Jogo do Peppa. Bora, dorminha. Tô lá na puta que pariu, mano. Na puta que pariu, gente. Eu tenho contato. E tu... Daí o quê? Tu fica... E tu não tem contato de menino. Eu não falo porra nenhuma. Mano, eu não tenho contato de menino. Sério? Sério? Agora é o meu filho que é o meu amorador. Robert, eu não tô rindo não. Para de parar que eu tô palhaçando. Eu não tô rindo não. Opa, eu devo sair agora porque vocês não discutiram, então. É comigo. Se dizem que vocês vivem da real, então. Vamos, vamos, Robert. Tipo, eu conversar com as pessoas que estão lá na puta que pariu. Não. Tu não entendeu porra nenhuma. Não. Tu não entendeu porra nenhuma. Não fala, então. Não tô cantando a boca. Não fala. Não é obrigado a falar. Calma é o caralho, mano. O que é? O que é? O que é? O que é? Chega, o negócio de... Cala a boca. Deixa lá. O que é? O que é? Opg. O que é? O que é o que? O que é o que? O que é de menino? Não vou esquecer caralho nem o nome Não vou esquecer caralho nem o nome Não interessa, eu não quero saber Não interessa, tu já fez isso já, caralho Olha o que é lá, Bagi O que é essa aí, se eu tô na boa Toda vez aí se eu falo, se eu falo que eu tive na boa Ah, tu nem tá falando Não, deixa pra lá Não interessa mais não, ok, já fez, já foi feito Não interessa não Eu pedi desculpa pra quê? Eu não vi nada Desculpa pra quê, mano? Tu não fez nada não Mas agora, mano O problema é que tipo, mesmo essa minha irmã Eu tenho confiança em ti Se eu não tivesse, porra Eu tô de 24 horas ligando pra ti Mas tu não tem, mano Não tem brincadeira de Malgirls, tu velho Calma, mano, caramba, Robert Não, eu não vou relaxar a cabeça nenhuma não Não, eu não vou Não, eu não vou Eu não vou relaxar a cabeça Não, eu não vou relaxar a cabeça E aí Ah E aí E aí Tchau, tchau. 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 Vamos fazer mais uma tentativa. Acabou. Tchau. 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 Tchau.